E aí pessoal do YouTube, bom eu estou trazendo hoje esse aplicativo aqui para apresentar para vocês Que é um aplicativo para você saber quem deixou de te seguir no Instagram, ok? É esse aqui, o InstaFailor, vou abrir aqui para você dar uma olhada Bom, e para quem estava procurando esse tipo de aplicativo ou algo parecido Que você entra aqui com a sua conta do Instagram Está aqui, com esse aplicativo aqui você vai poder saber quem foi que te deixou de seguir no Instagram, ok? Deixa eu colocar aqui Você coloca aí o seu usuário e senha do Instagram Aqui ele vai pedir Aqui você dá um ok Ele vai entrar aqui, você coloca esse clique aqui em autorizar Prontinho, vai aparecer aqui o teu perfil do Instagram Dá para você entrar com vários perfis aí Você clica aí no teu perfil Prontinho, está aí Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês Aqui embaixo, aqui vai aparecer quem foi que te bloqueou no Instagram Quantos seguidores você ganhou Quantos você perdeu, no caso Quem deixou de te seguir Aqui mais embaixo, aqui Non-Failor Quem não te segue Aqui é quem te seguiu de volta E aqui nesses fãs é quem te segue sem você estar seguindo a pessoa Ok? Bom, a minha dica é essa O aplicativo é esse Se você gostou da dica aí Se inscreve no canal Dá um like aí no vídeo para ajudar, ok? E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau